Oi gente, bom dia, bom dia, começou mais um dia aqui na roça, quem tá aqui hoje, gente, ó, o paizinho tá aqui hoje, ó, olha lá, olha que ele é bonitinho, fala assim, oi, fala oi, fala assim, oi, não, olha lá, olha lá, olha lá, tem um tanto de gente vendo você lá, tem um tanto de mulher bonita lá, tem um tanto de mulher bonita lá, fala assim, oi, ai, gente, eu não gosto de aparecer não, gente, fica bravo comigo, né, galera, mas aí, como é que você está, todo mundo bom, graças a Deus, aqui na roça tá tudo ótimo, gente, partindo fazer mais um entregão, gente, aqui é o Domingão, e nós estamos indo na lida, né, levar aquela alface fresquinha, a gente tá ventando pra caramba aqui na roça, olha lá, imagina, gente, que é na roça aqui, ó, igual agora não chove, né, gente, tudo isso aqui, imagina um tanto de poeira aqui não tem, né, galera, então é isso aí, já começando o nosso dia aqui com fé direito, graças a Deus, que Deus abençoe nós aqui, todos vocês aí também, né, e é isso aí, gente, ó, um domingo maravilhoso e abençoado pra todos vocês aí que nos acompanham.